E a senhora vende esses peixes aqui há quantos anos? Vende há quantos peixes? Há muitos anos. Há mais de 30 anos. E tu gostas de vender esses peixes aqui? Com certeza. E que peixe é este? Qual o tipo de peixe? Isto aqui é cioba. Isto é um cioba? É. E como se prepara os peixes cioba? Aqui para ele frito ou grelhado ou ele cozido. É a peixada. É a peixada ao molho de camarão. Muito bem. Então, o peixe cioba, como é o vosso nome? O meu nome é Pedro. O peixe cioba do senhor Pedro, diretamente da coroa do avião para Lisboa. Pronto. E aqui também tem uma coisa mesma. Exatamente. Perfeito. Parabéns. Obrigado.